Relativamente à Jornada Mundial da Juventude e da Amnistia, que foi já aprovada e depois promulgada pelo Sr. Presidente da República, aquilo que vai acontecer é que cada um dos tribunais vai avaliar, e esses dados estão ainda com os tribunais, vai avaliar designadamente não só as pessoas que estão já em situação de reclusão, mas vão ter de avaliar também aqueles processos que estão neste momento a decorrer. E, portanto, vai ser daí, e na sequência disso, que será possível aferir esse número com mais rigor. E, portanto, esse trabalho, enfim, começará a ser feito, mas a partir de 1 de setembro é que esse trabalho começará a vir à luz do dia, e, portanto, só lá mais para diante é que será possível ter uma informação mais concretizada. Este projeto fez o seu caminho, isto é, o Governo, através do Ministério da Justiça, entendeu que a Jornada Mundial da Juventude justificava uma medida especial de clemência para os jovens, porque, no fundo, era esse o objetivo, e foi esse, e como, aliás, bem se viu, foi esse o objetivo desta jornada. E, portanto, aquilo que o Governo propôs à Assembleia da República foi que aprovasse uma medida de clemência para os jovens, o que, aliás, devo dizer, já anteriormente aconteceu, não apenas para jovens, mas com, no fundo, amnistias e perdão de penas, com medidas específicas para jovens. Portanto, não foi novidade desta medida de clemência ela dedicar-se especialmente aos jovens. Já houve outras, anteriormente, que tiveram medidas específicas, não apenas, mas também para os jovens. Aqui, estando em causa apenas a Jornada Mundial da Juventude, de facto, foi isso que justificou, e justificou também por uma outra razão, porque é sabido, e está estudado cientificamente, os jovens têm uma relação mais fácil de reinserção e de ressocialização, e é isso que justifica a possibilidade de nós podermos prever, de forma especial, medidas de clemência que façam com que as penas possam ter sido reduzidas, no caso, especificamente, dos jovens. Então, vamos lá.